A Câmara aprovou um projeto que pretende unificar quase todos os documentos utilizados pelo cidadão no dia a dia. A ideia é criar uma carteira de identificação única que substitua a identidade, CPF, PIS, PASEP, entre outros. O radialista Irã Rodrigues gosta de carregar todos os seus documentos na carteira. É tanto volume que quase não cabe no bolso. Eu prefiro andar com os documentos na carteira porque uma hora eu posso precisar, então é bom estar prevenido para esses momentos. Mas um projeto de lei aprovado pela Câmara promete deixar tudo mais prático. O texto cria o DIN, Documento de Identificação Nacional. Pelo texto, os documentos que não têm data de validade, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, PIS, PASEP e cartões de benefícios sociais serão reunidos em um cartão só. O DIN também terá registro da impressão digital, que poderá ser usado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. O documento não deverá incluir a carteira de motorista porque ela precisa ser renovada de tempo em tempo. A primeira emissão será gratuita e a impressão caberá à Casa da Moeda. A proposta, que foi enviada ao Congresso pelo governo Dilma, ainda precisa passar pela análise do Senado. De acordo com o relator, deputado Júlio Lopes, o DIN terá validade em todo o território nacional. Cada brasileiro, ao final, precisa ter 22 documentos para poder viver normalmente. O que nós estamos fazendo é simplificar a sua vida, é criar a identidade civil nacional, ou seja, uma identidade com validade em todo o território nacional, sendo única no território nacional. Nas ruas, o projeto parece agradar a maioria. Muitos documentos até incomodam às vezes, né? Facilitaria de vez sair com o CPF, RG, e ter tudo só em um documento só, facilitaria bastante. Muito maravilhoso. Você não andaria com uma carteira enorme, né? Você chegaria em um local, você apresentaria só um documento. Colocaria como identidade, CPF, carteira de trabalho, tudo. Seria ótimo.